Ele me colocou em contato com o meu verme interior, o que está me ajudando demais. E sabem de uma coisa, eu finalmente acho que encontrei meu lugar. E sabem o que mais? É exatamente o mesmo que era no começo. Mas a diferença é que, dessa vez, fui eu que escolhi. Olá, boa tarde. O deslizamento de uma encosta agora à tarde soterrou três operários em São Paulo. Eles trabalhavam na parte de trás de um prédio em construção, quando o barraco ao lado do terreno veio abaixo. A operação para a retirada das vítimas foi delicada. Eles foram levados para o hospital, dois com fraturas e o terceiro com uma contusão na perna. Um deslizamento de terra interditou parcialmente a BR-101 no sul do estado do Rio. O trânsito na Rio Santos está em meia pista, na altura de Mambucaba, em Angra dos Reis.